Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos resolver agora a figura número 132, a pirâmide. Então, vamos pegar o nosso tangram, vamos pegar as peças menores e fazer um quadrado com essas peças menores. Olha só, fazemos assim, isso, pegamos agora o paralelogramo, colocamos aqui assim, vamos acertar, isso, pegamos o triângulo médio e um triângulo pequeno. Olha só, isso, está pronto, um quadrado, né? E para a gente compor a pirâmide, colocamos um triângulo grande de cada lado desse quadrado. Isso, assim, e está pronta a nossa figura, número 132, a pirâmide. Valeu, pessoal, obrigado pela companhia, inscrevam-se em nosso canal.